O que é a tinta amarela? E sai fácil porque já é própria criança? Não, menina, na hora que eu fui tirar, saiu assim 10 segundos e eu tô com esse batom há umas 2 horas e tá aqui inteiro. É, que legal, né? É diferente. Bom, depois daquela sua boca azul de smurfette... Smurfette. Agora, viu? Com boca de pó. Claro, claro. Tem que mudar, gente, tem que inovar, né? É verdade. E amiga, vamos convidar o povo de casa pra tu e tá com a hashtag Programa Mulheres pra vir conversar com a gente sobre sexo e chama todo mundo da sua casa. É, seus filhos, porque a gente vai estar falando de coisas aqui pra melhorar a vida dos adolescentes, das mulheres de idade madura e também das senhoras. Bom, da família toda, né? Claro, porque sexo faz parte. Pois é. Até pra quem tem 70, 80 anos, a vida sexual hoje em dia é ativa pra sempre. E até pra quem já não está muito tempo fazendo sexo pra poder voltar a fazer caso queira, né? Vamos pra primeira pergunta, ó? Vamos. Tem um marido, pode mandar suas perguntas, tem um marido que não tem boas maneiras à mesa, embora seja um bom marido. Mas isso está me tirando o tesão. O que eu faço? Vou te contar uma coisa muito legal, amiga. O quê? Sabia que tem uma pesquisa, e é uma pesquisa muito legal, uma pesquisa séria, que o negócio é o seguinte, gente que não tem frescura pra comer, não tem frescura na cama. É bom de cama. Mulher que fica assim na hora de comer e homem que fica assim na hora de comer... Então quer dizer que o cara que come de qualquer jeito é bom de cama? Não que seja bom de cama, mas existe uma maior probabilidade de ser. Porque quem fica com muita frescurinha de... Significa que na hora da cama também fica cheio de muita frescurinha. E pra gente... Claro! Olha, isso é bom, vocês viram? Claro que isso é bom. Se nem o bronco na hora de comer, é bom sinal. Não, a gente já pensou que você começar a escolher marido que se come que nem pedreiro? Se comer igual pedreiro, vai estar casando. Então pode comer de qualquer jeito, que isso é um bom sinal. É um bom sinal da parte sexual. Agora é claro, se o cara estiver exagerando, você pode dar um toque, né? Começar a elogiar ele. Quando ele começar a comer bonito, você começa a elogiar. Porque assim, quando você quer mudar um homem, minha amiga, não é na base da crítica, é na base do elogio. Então quando ele faz uma coisa legal, você... Nossa, que admirável. Ai, eu gosto tanto de você, eu admiro tanto você. Porque daí o cara vai fazer exatamente aquilo que você quer. Porque sabe o que todo homem quer? O quê? Todo homem quer estar no pedestal da vida de uma mulher. Sim, mas todo mundo merece um elogio? Claro! Se você só joga ele pra baixo, como que ele vai se sentir bem? É a mesma coisa quando a mulher, ela quer educar os filhos. Se você ficar gritando com o seu filho, você é o relaxado, você não arruma seu quarto. Essa criança vai entrar por aqui, vai sair por ali, vai ficar com baixa autoestima e não vai fazer o que você quer. A partir do momento que você elogia, a criança faz. É verdade, isso vale pra todo mundo, né? Você já viu aquelas crianças de primeira série, assim, a preferida da professora? Na segunda série ela vai ser a preferida, na terceira, na quarta, porque ela nunca vai fazer algo de errado pra sair daquele patamar. E é o que a gente tem que estimular as pessoas que nos rodeiam também, né? Sempre com elogios. Outra dúvida, ó, sou muito curiosa e gosto de experimentar coisas diferentes no sexo. Fui convidada pra uma festa, que festa é essa? Barbecue? É, barbecue. Mas o que é isso? Mas estou indecisa em participar e não entendi muito bem as regras. O que realmente são essas festas? Boa pergunta, nem sabia que existia essa festa. Muito importante pra você que é mãe, alertar os seus filhos e mais importante ainda pros adolescentes, porque você, amiga, vai ficar chocada, da mesma forma como eu fiquei chocada e como muitas pessoas no mundo estão chocadas. O negócio é o seguinte, essa festa originariamente começou na Europa. Na Europa se estendeu pros Estados Unidos. E o brasileiro, como gosta muito de copiar os Estados Unidos, está copiando. No norte da Europa, um a cada 100 europeus, numa determinada região, ela é imune ao vírus do HIV. Isso já está comprovado, porque eles não têm uma determinada proteína. Então lá eles praticam uma festa que se chama roleta russa. Roleta russa? Roleta russa. Não é aquela do tiro, não. Não é do tiro, mas tem o mesmo princípio. Eles fazem uma festa. Nessa festa, eles introduzem uma pessoa que tem o vírus do HIV, que ninguém sabe quem é. O quê? É chocante. E aí você transa com todo mundo? Todo mundo transa com todo mundo. E a gente sabe que algumas pessoas vão pegar e outras pessoas não vão pegar. Mas que coisa louca! É louco. É falta de bom senso. Extremamente estúpido. Mas sabe o que é? Está pegando. Ainda mais, amiga, que o quê? Gente! Se descobriu a cura da AIDS. Vocês estão sabendo, né? Há uns quatro meses atrás a gente já estava falando sobre essas pesquisas lá fora. Quer dizer, eles acham que chegaram, que parece ser a cura. Mas ninguém sabe direito, porque o vírus também, ele é mutante. Leva muito tempo a saber se de fato pode se falar nisso. Então, 16 pessoas já estão curadas. Só que, mesmo essas 16 pessoas que estão curadas pelas pesquisas, pelos métodos dele, o processo da cura é um processo muito doloroso. Porque uma dessas pessoas que se curou do HIV, como é que foi? Além dele ter pego o HIV, ele também tinha câncer. E câncer na medula. Então, ele teve que fazer um transplante de medula óssea. E usaram justamente a medula óssea desse grupo de pessoas que fica no norte da Europa e que é imune ao vírus. Só que, para você fazer um transplante de medula, não é assim, ah, você vai lá, faz o transplante, ui, voltei para casa. Não, é uma chance, uma quantidade de pessoas. Sem contar que você elimina todos os anticorpos da pessoa. A pessoa fica extremamente fraca, para depois ela conseguir atingir o objetivo. Então, o que que fazem com essas festas, amiga? É sexo sempre preservativo, entendeu? Com um doador. Se alguém falar para você assim, vamos fazer um sexo vitaminado, eles falam, a palavra é vitaminado. Ou então, a pessoa que é o portador do vírus do HIV que está nessa festa, chama-se de DIF, que é presente. Ele é o cara que vai levar o presente. Mas que raiz presente é ele? Presente dos infernos, amiga. Presente dos infernos. E as pessoas participam dessa festinha? Participam, participam. Adolescentes. Sabe por quê? Pela euforia, pela expectativa, pela ousadia, pela coragem. Que coragem, coisa mais idiota e burra. Completamente. Você se lembra daqueles bailes funk? Que a menina sentava no colo de um, depois de outro, depois de outro, todos eles com penetração? Que iam sem calcinha. Iam sem calcinha. Era uma roleta russa. Sairei ou não sairei daqui, grávida? Sexo. A questão que a tendência disso é o quê? De se proliferar pela questão do modismo, entendeu? E pela probabilidade da cura do HIV. É a proliferação dos burros, né? Dos burros. Porque quem que, numa sã consciência, vai participar de um troço ridículo desse? E sabe o que esses adolescentes e também adultos argumentam? Não. Ah, participamos dessas festas por dois motivos. Quais? Principalmente porque, dessa forma, não estaremos mais preocupados se estaremos contaminados ou não. Dessa forma, bloquearemos a ansiedade causada pelos exames que temos que fazer de HIV. Burros. Idiotas. Gente, mas e outra? Você pode participar dessa festinha, você faz o exame, deu negativo. Mas tem um tempo que esse vínculo pode... Tem, a janela. É claro, tem um tempo. A janela. Que coisa absurda. Inclusive, amiga... Sabe, me dá até calor, gente? Não dá. Dá. E eu vou te dizer, inclusive já teve a denúncia de um cinema aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Ai, gente. Amiga, se faz em vários lugares. O que aconteceu nesse cinema? Existia um gifte. E ele perguntou, você aceita um presente vitaminado? Era uma relação que estava acontecendo homossexual. E o cara falou, aceito, porque ele não entendeu o que era o presente vitaminado. Ah, se ele não passei aceito, eu já vou dizer que não. Vou fazer na nem casa perto de nada. Coisa louca. Muito louca. E sabe o que é isso? O falta do preservativo. Gente, hoje em dia, ok, que sem preservativo dá mais prazer. Mas não é só a falta de preservativo, é a falta de inteligência. Bom senso também. Bom senso, gente. Mas é que hoje em dia você tem uma tecnologia com preservativos que são tão finos que você tem a impressão que você não tem mais. Ah, mas mesmo que você... Não está usando preservativo. Mas mesmo que você vai fazer sexo desse jeito, numa brincadeira beça dessa, com preservativo, gente. Vale a pena? Pra que isso? Existem pessoas loucas. É que a gente, como nós somos, entre aspas, normazinhas, né? Ah, eu saquei que eu sou muito normal. A gente começa a pensar... Porque olha... Por que pessoas fazem isso? Só que existem muitas pessoas no mundo que são cabeças fracas e que vão pelo outro. Ah, não, está todo mundo se divertindo. Ah, eu quero fazer parte daquela turma. Ah, eu estou sem ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho grupo, eu não pertenço a ninguém, vou pertencer a alguém. E aí acaba se envolvendo numa bomba dessas. Ah, mas se a gente falasse das drogas, muitos jovens ou muitas pessoas de qualquer idade não entram netamente por isso? Por causa da... Pra fazerem parte de um grupo? Da aceitação. Gente, não deixa de twittar aqui, ó. Hashtag Programa Mulheres sobre tudo aquilo que a gente conversa aqui. E pode perguntar. Isso, chama o pessoal pra nos assistir porque a gente fala sobre coisas sérias. Agora, essa pessoa que não se identificou, que foi convidada pra essa festa, pelo amor de Deus, não vai, né? Não vai, porque já sabe o que é. Porque é tão bonitinho, né? Bareback. É que em inglês significa montar no pelo. Ou seja, é montar sem preservativo. Sem pelo é sem preservativo. Esquece. Vamos pra outra pergunta, ó. Não tenho lubrificação e meu marido fica chateado toda vez que põe o lubrificante íntimo. E agora o que eu faço? Não quero acabar com o clima na hora H. Então, amiga, vamos contar com a modernidade. Nós não podemos mostrar aqui porque é uma questão do horário, né? Não foi permitido. Mas eu vou explicar. Hoje em dia, a gente consegue, inclusive, amiga, gel lubrificante sólido. Como sólido? Sólido como se fosse no formato de um ovinho. Ah, tipo aqueles hidratantes que a gente compra. Que são numa bolinha, numa capsulazinha, quando você passa no corpo, o corpo aquece e ele estoura. Isso, só que aí que tá, esse lubrificante, ele não estoura. Não? É como se fosse um ovinho. Sabe aquele ovo ginecológico que a gente coloca quando a gente vai tratar alguma infecção? Sim, sim. Você pega aquele ovinho e você introduz na vagina até ali o colo do útero. O marido não vai sentir... Como um absorvente interno. Como um absorvente interno. Bem explicado. O marido não vai sentir, nem se ele fizer sexo oral, não terá gosto nenhum. Naquela bolinha vai ficar lá dentro? Vai ficar lá dentro que depois ela derrete como se fosse uma gelatina. Derrete depois de quanto tempo? Bastante tempo. Uma hora você vai ficando e ela vai derretendo aos pouquinhos. Ah, então tem que colocar antes. Não, não. Você pode colocar na hora porque ela já começa a derreter um pouquinho. Ah, derrete aos pouquinhos. Depois vai derretendo um pouquinho. Então ele vai achar que é sua lubrificação natural e você não vai acabar com o clima. Mas também vai no médico ver porque você não tem lubrificação natural. O que que acontece? Às vezes a mulher tem um problema de bactéria. Mas nem sempre é isso. Porque tem vezes que a mulher não produz mesmo. Só produz depois do orgasmo. Ou então acaba tendo algum problema pela idade. Também. As mulheres na menopausa. Também. E mulher na menopausa tem que usar lubrificante. Inclusive hoje em dia, minha amiga, pra você que tá entrando na menopausa, tem lubrificantes ótimos. Pergunta pra sua ginecologista qual a indicação que ela lhe dá. Porque a gente não pode falar o nome de marca aqui, né amiga? Que são os lubrificantes próprios pra quem tá na menopausa que já contém hormônio. Ah, então já ajuda também. Já ajuda. Com os efeitos. Exato. Ah, que legal. Então às vezes não necessariamente toma hormônio pela boca, mas... Localizado o hormônio. Localizado o hormônio. Vamos ver a próxima aqui, ó. Estou há quase dois anos sem fazer sexo. Você acha que da próxima vez vai doer? E como faz pra ficar boa de cama e perder a vergonha? Ah, essa é boa. É complexa. É, é uma coisa complexa. Sabe que tem um jornalista, esse jornalista ele é inglês, o nome dele é Malcolm. E ele fez um livro muito interessante lá no exterior chamado Fora de Série. E aí ele foi estudar Mozart, foi estudar os Beatles, Elvis Presley, Bill Gates, pra descobrir o que que fazia uma pessoa ficar bom em determinada coisa. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, que ou a mulher nasceu pra cama ou a mulher não nasceu pra cama. E aí então, esse jornalista que fez esse estudo, ele disse o seguinte, que ok, algumas pessoas nascem com talento, mas só talento não basta e existe algo que você consegue transpor a falta de talento natural. Que é você fazer mais do que 10 mil horas a mesma coisa. Ou seja... Então tem que fazer mais de 10 mil horas de sexo. De sexo. Aí você fica boa de cama. Ficar excepcional. Muito boa. Acima da média. Pra ficar boa de cama não precisa tanto, mas excepcional, ser uma deusa do sexo... 10 mil horas. Sim. Igual então piloto de avião, tem que ter 10 mil horas de voa. Tem que ter 10 mil horas de voa e o cara já é excepcional. Por quê? Porque são aquelas pessoas fora de série que ficam mais brilhantes do que as outras pessoas. Bom, mas tem que fazer 10 mil horas, mas se modificando a cada hora, né? Claro. E tem mais uma coisa. O que a gente tá querendo dizer com isso? Que não adianta. A criatura vai ter que treinar. E quanto mais treinar, mais segurança vai ter. E quanto mais segurança tiver, menos vergonha vai ter. Mas só tem vergonha, gente, quem fica se questionando nessa hora. Claro. Será que eu faço isso? Ou então, ah, mas do lado de cá eu tenho as minhas estrias, então não posso virar. Se você vai ficar pensando em tudo isso, como que você vai se entregar? Não tem jeito. Não, amiga, agora eu vou falar um negócio que tu tava falando da minha estria do lado de cá e do lado de lá e sabe o que eu lembrei? Não. Porque eu já saí com um cara assim, que você tá tendo um relacionamento com ele e ele tá se olhando no espelho. Ah, e outro dia os meninos da roda de mulher estavam falando disso? Estavam falando disso? Tá. O cara tava se olhando assim pra ver a performance dele como é. A performance dele. E aconteceu com você isso? Gente, me broxou na hora. Aham. Me broxou na hora. Super ridícula. Pouco egocêntrico ele, né? Totalmente egocêntrico. Aham. Ah, mas isso é péssimo. É tipo daquele cara que na academia fica malhando e se olhando pra ver se o bíceps tá legal, se o peitoral, não sei o que, né? Sabe que toda vez que eu vejo um cara extremamente malhado, ele não me atrai sexualmente. Mas a maioria das mulheres não gosta dos caras muito malhados. Até porque muitas vezes... Sarada. Sabia? É. A gente não tá falando dos fisiculturistas porque são esporte, é estilo de vida, é outra coisa. Nós estamos falando daquele cara que vai lá pra academia, fica 5, 6 horas pra ficar bombadinho, inchadinho e toma ó a bomba. Assim como os meninos aqui do estúdio sempre falam pra gente que também não gostam de mulher que você pega e parece que tá pegando em homem. Aham. Muito sarada. Muito sarada. Gente, normal, né? Claro. Eu tenho até uma ideia meio preconceituosa que eu não posso falar, mas eu tenho uma ideia. Ah, fala. Você já falou tanta voz. Negócio é o seguinte, amiga, eu acho que esses caras que ficam tomando bomba, tá? Eles ficam muitas vezes querendo chamar mais atenção dos outros homens do que deles. Do que de mulher. Ah, mas isso já é provado pela medicina? Quem tomou muita bomba depois fica broxa, né? Ah, isso fica. Fica. Fica mesmo. Ah, isso fica mesmo. Sem falar de câncer e tudo mais. E logo mais, logo na primeira etapa, compromete a ereção do pênis. Por quê? O pênis fica, parece uma borracha, amiga. Ele não fica duro. Ele fica uma borracha e depois ele fica mole pra sempre. Ah, fica borracha? Borracha. Pensa em uma borracha que só entra pela força do empurra, empurra. Ah, isso não tem que lembrar. Horrível, horrível. Vamos viajar assunto. Bom, isso é pra você em casa, você menino que tá pensando em tomar essas coisas, ó. Não, calma. Vira borracha e depois, ó, morto pra cima. Já era. E aquele negócio é isso. Ela quer saber de perder. Se vai doer, né? Se vai doer. Se você usar um lubrificante, se o menino caprichar bastante nas preliminares, não vai doer. Agora é claro, né amiga? Vê se não escolhe um muito grande pra primeira vez, depois de muitos anos. Mas dois anos é muito tempo? É bastante tempo. Já deu pra... Ela conseguiu pra isso? Ah, sim, ó. Quer ver, ó. É uma ideia equivocada a gente pensar que a vagina vai... Mas o que que geralmente acontece? A mulher depois de dois anos vai ter a primeira relação sexual, ela tá tão nervosa que ela tá tensa. E ela que se fecha. Ah, sim, ela que fica tensa e acaba fechando. Ela que fica pensando em outras coisas e não tem a lubrificação correta, né? Por isso que o menino tem que acariciar ela e fazer ela relaxar. Mas se você seguisse as dicas do Dr. Pellini aqui da Vanessa de Oliveira, você também não ficaria desse jeito. A gente sempre fala na autoestimulação. Claro. Que também é importante, né? Claro. Dois anos, ou seja, a gente tem muito mais tempo, né? Na próxima vez, amiga, eu vou te trazer aqui a história do porquê que a masturbação foi proibida. Legal. Pra poder explicar pro pessoal de casa por que que os meninos, às vezes, não querem, por que que existem igrejas que bloqueiam e por que que as mulheres ficam com receio. Legal. Existe uma história muito, muito interessante. Aí você conta a próxima vez. Sim. Vamos pra mais uma dúvida. Deixa eu ver de quem é. Também não quer se identificado. Se você não quiser se identificado, faz com todos os dias, não tem problema. Quando eu era mais nova, comecei a perceber que os pequenos lábios da minha vagina eram um pouco grandes. Me sinto muito insegura em ter relação sexual. Acabo evitando e tenho medo de operar e ter complicações. Eu não deixo que ninguém me veja nua. Me ajude. Por que não faz cirurgia? Boa? Tudo aquilo que você não gosta, amiga, dentro do possível e da possibilidade, mude. Porque não existe problema nenhum você ir lá e fazer uma cirurgia que se chama cirurgia íntima. Porque a mulher quer ter um visual mais legal na parte genital. E às vezes até machuca durante a relação sexual. Claro. Por que? Porque os lábios pequenos, porque quando eles vão fazer essa cirurgia, eles não fazem nos lábios maiores. Eles fazem nos lábios pequenos que estão grandinhos. Vamos falar assim para todo mundo entender. O que eles vão fazer? Eles não vão retirar todos esses lábios. Porque se ele retirar todo esse lábio, você perderia a sensibilidade. Ele apenas vai retirar a pontinha desse lábio. Ou seja, não vai mudar na sua sensação. Ah, tem mulher que diz assim, ah, eu tenho medo de hemorragia, de infecção. Se fizer num bom ginecologista, num bom cirurgião plástico, não vai passar por essa situação. Eles só procuram não fazer esse tipo de cirurgia íntima, que é para diminuir o tamanho do lábio vaginal, quando a mulher está na menopausa. Por quê? Ou perto na menopausa. Porque naturalmente, como nós estamos perdendo o nosso hormônio feminino, os lábios vão encolher e a diferença é gritante. Por isso que as mulheres de mais idade ficam assim, nossa, está igual a minha amiga aqui, está igual uma menininha, né? Voltou, está tão delicada, está tão pequenininha. É falta de hormônio. É, e você já ouviu falar daqueles homens que têm doença isso, né? O quê? Porque interesse em estuprar mulheres somente a partir dos 60 anos, vovozinhas, 60, 70, 80. Ah, mas louco nesse mundo tem, né? Louco. Não de querer ter uma relação, mas de estuprar. É. A mulher já é um demente. É um demente. Ainda mais estuprando nessa, na faixa etária, na terra. É um demente. Eles preferem estuprar essas senhoras porque, como elas já chegaram na menopausa, o canal da vagina atrofiou, está mais pequenininho, ele não é mais como um Czinho, porque a nossa vagina tem o formato de um C, ela não é um cano reto, ela tem uma leve curvatura. Nas senhoras de mais idade, já está no formato de S. De S? De S. Por quê? Em vez de C, ó, C, né? O peso dos órgãos cai em cima e forma um S. Vira um S. Então, isso é o que acaba estimulando. Então, por isso que muitas mulheres dizem que sente mais dor a ter relação sexual, depois, nessa fase da vida, porque já tem menos lubrificação e já acontece isso. Isso. Diminui a lubrificação, diminui a vagina, vai ter que usar o quê? Um lubrificante. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui? Deixa eu ver qual é agora, ó. Gostaria de saber se o estilo de depilação da Nanda Costa é higiênico e se os homens se sentem atraídos pela pubis peluda dela. Então, linda a Nanda Costa, né? É, a Nanda Costa. Gosta, porque tem muita mulher agora que está indecisa. E agora? Eu vou ficar com a minha amiga peladinha ou vou ficar com a minha amiga peludinha? Só por causa da Nanda Costa? Só por causa da Nanda Costa, claro. Ai, gente, que ligeiro. É. O que que acontece? Ó, pela uma questão de higiene, mulher depilada do clítoris para baixo, inclusive na região anal. Você vai lá na sua depiladora a cera e pede pra ela tirar tudo. Você vai ver que alívio, que limpeza que vai ficar. Se a Nanda Costa é porquinha e é relaxada... É porquinha e é porquinha. Se ela limpar, toda vez que ela fizer, e que ela for no banheiro, tá? E que ela fizer xixi e ela lavar, ela será limpinha. Somente nesse caso. A questão é que... Mas soa. Soa. Isso. A questão é que a gente tem um estilo de vida muito corrido durante o dia. Então, será que dá tempo pra ficar indo limpar no banheiro o tempo todo, lavar a amiga? Ou então, usa aqueles lencinhos higiênicos próprios pra região íntima? No caso dela, haja lenço. Né, amiga? É uma coisa. Agora, se os homens se interessam, vamos falar. Muito homem ficou extremamente curioso. Por quê? É diferente. Curioso é uma coisa, né? Ficou curioso, do tipo... E se eu botar o meu amigo na amiga dela, será que vai fazer uma amizade diferente? Gente, eles pensam. Pode ser, né? Quem costuma gostar da amiga mais peluda? Homens acima de 50 anos. Porque na época deles, quando eles começaram a ter as primeiras relações sexuais, todo mundo era virado numa mata, amiga. Entendeu? Não, todo mundo era mata. Imagina que você ia numa depiladora e ia pedir pra tirar tudo. Mulher olhando a amiga da mulher, né? Agora, os meninos mais novos gostam de uma depilada. Agora, você tem um segundo meio termo, que você não precisa ser totalmente desmatada e totalmente a Mata Atlântica, né? Você pode simplesmente depilar a parte inferior e deixar um pouquinho aparado na máquina 1 ou 2 na parte de cima. Mas tem que ser aparado. Aparado, né? Eu não vi a foto, mas os meninos aqui que viram, falaram que é muito peluda, né? Olha, é tanto que eu cheguei a pensar se não cortaram um, sei lá, um carpetezinho pra colar ali. Não, é verdade, amiga. Pra colar ali. Sabe por quê? Porque a sobrancelha dela é mais delicada, as feições dela são muito delicadas. E aí, então, de repente, ali, precisou, amiga, eu acho que uns 5 anos de crescimento. É mesmo? Nossa, é. Coisa ali é furiosa. É furiosa. É furiosa, amiga. É furiosa. É a filha da Claudio Hanna. A Melinda Costa é filha da Claudio Hanna. Sabe que a Claudio Hanna posou nua desse jeito há muitos anos atrás? Sim. Quatro anos? Então... Vinte e tantos. E vai me dizer... A Vera Fischer também era assim, Celeste? Era. Nossa, a Vera Fischer chegava a quase ter um rabo, amiga. Juro pra você. Dá pra fazer uma trança atrás. É feio, é? Era estranho. Os meninos falaram aqui que é feio, gente. Eu não vi a foto, porque não me agrada ficar vendo essas coisas. Claro. É feio, é? Você dá vontade de cortar com um cortador de grama. Mas é uma coisa assim, se ela conseguir uma mídia legal... Uma mídia legal? Mas outra pergunta. Quando você tem assim, os pelos tão compridos, você vai ter relação sexual. Gente, aquilo vai tudo junto, não machuca. Não, sabe o que que acontece? Diminui a sensação do prazer na mulher. Como é isso? É. Porque pra mulher se sentir excitada, a região do clitóris tem que estar toda ela limpinha. Porque... E tem mais uma coisa, se o homem tiver peludo, numa região de clítoris limpinho, a mulher não gosta muito, não. Não, o negócio é o homem depilado e a mulher depilada pra proporcionar maior prazer pra mulher. Porque aí não tem aquele atrito de pelo que machuca, né? Sim. E pensa assim, umas outras versões. Entendeu? É uma situação um pouco complicada pros meninos. Amiga, já é difícil... Foi por gíria de tic-tac. É. Com a chuquinha, né? Não, vamos prosseguir de novo. Porque, amiga, ó, já é difícil achar o clítoris. Entendeu? Ah, já deu. Faz uma risca no meio. Puxa. Puxa. Foi o mesmo. Faz chá de chapre. Gel. Gel. Né, amiga? Já é uma ideia. Gente, horrível isso. E não é higiênico, né? Então, só se lavar muito, 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 mas o estilo de vida da gente não comporta. E outra, a gente sabe que se lava muito, 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 tira a proteção também. E tem mais uma coisa, porque dizem às vezes o seguinte, a gente não pode tirar os pelos, porque os pelos protegem. Tem calcinha? Tem calcinha. Tem cueca. A gente usa calcinha, né? A gente não precisa mais de pelo pubiano, os meninos, pra proteger os espermatozoides. Não, tá tudo protegido já. Tem calcadinhos, tem cueca. A gente não anda mais se arrastando pelo chão. Né? Quando a gente dava tudo pelado, tinha que ter uma certa proteção. Não precisa mais. Não, não precisa, não. É, gente, olha. A gente tá brincando, mas essa história é séria. E sabe por quê? Porque muitas vezes a mulher não se dá conta que ela pode ter problemas ginecológicos, até em função disso. Por causa... Não, machuca. Sim, porque tem mais uma coisa, ó. Quando a mulher e o homem ficam, por exemplo, numa penetração muito, muito, muito constante, acaba ocasionando uma infecção urinária na mulher. Entendeu? Ah, é? Bom, temos mais uma pergunta? Vamos pra última. Nutelão, vai lá. Meu marido, numa daquelas partidas de futebol com os amigos, acabou se machucando na região genital. Partida de futebol. Bom, vamos lá, vai lá. Chegou a ir ao hospital. Depois disso, ele anda me evitando. Acredito que esteja inseguro. Que falso. Amiga. Olha, eu vou dizer uma coisa. Até os meninos do estúdio, quando eu falei a partida de futebol, falaram... É que, infelizmente, tem muito homem que usa partida de futebol pra ir jogar outros tipos de jogos. Uma campanha ou outra. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos lá. O que pode ter acontecido com esse homem? Na tal da partida de futebol, tá? Ele pode ter feito uma fratura do próprio pênis. Né? Digamos que ele não foi jogar o nosso futebol de bola, mas foi jogar o outro futebol. Aquele do sexo. Isto. Aí, o que que acontece? Ele fratura o pênis, tem que ir pro hospital e ele vai ficar alguns dias de repouso. Ele diz que fica torto, né? Você já me falou. Se ele não for para o hospital fazer a reconstituição da túnica... Porque, vamos falar assim, tem uma túnica, tá? Que reveste o pênis. Quando existe uma fratura, essa túnica, ela é rompida. Se não for reconstituída, o homem, quando for cicatrizar o tecido, vai fazer uma fibrose. E essa fibrose nunca será retinha. Sempre será tortinha. Então, o homem vai ficar com o pênis torto. Mas aí é fácil dela ver, porque se ele teve uma fratura peniana, o pênis fica bem inchado. Sim, e preto. Dá uma olhadela. E preto. Vai ficar pelo menos três dias preto, porque existe o extravasamento do sangue. Porque quando o homem faz uma fratura do pênis, o pênis perde a ereção na hora, porque extravasou todo o pênis. E o sangue fica lá. É, aí ele vai dizer que ele pode jogar uma bola negra. Ele está virando uma bola negra. Então, Selma, dá uma olhadela no pênis do seu marido. É, né? Quer dizer, se faz três dias... Mas já faz alguns dias que ele está evitando. Ah, então. Ah, sei lá. Fica de olho nas partidas de futebol, né? É. E torce. Bom, deixa eu mostrar o livro. Um doce que só trouxe. Ah, ele me trouxe. Está dentro da minha bolsa. Ah, Riquinho. Pega outro livro da... Riquinho. Dentro daquela sacola imunda ali, ó. Na sacolinha da Vanessa. Aqui está em cima da poltrona. Olha, Sem Segredos de uma Garota de Programa, no site da Vanessa de Oliveira. Ali você consegue ver todos os livros dela. Ah, tem as palestras também, né? E quer ver, ó, esse livro aqui, gente, eu estou sorteando, estou sorteando ele agora no meu Facebook. Então entra lá e compartilha que vai... Ah, está lá naquela câmera. Então entra lá e compartilha que você vai estar concorrendo a ele autografado. E esse outro? Esse daqui é o meu novo... É a ponta cabeça. Ah, é o meu novo livro que eu também vou estar sorteando ele. Ele também vai estar autografado. Só você entrar lá e compartilhar o post da palestra de amanhã, que eu vou estar sorteando mais do que um livro. E a minha palestra amanhã, dia 21 de agosto, na Livraria Martins Fontes, no segundo andar da livraria. Tem uma salinha de eventos, que é como enlouquecer um homem na cama e fora dela. Eu vou ensinar tudo para você chegar em casa, matar pau e seu marido ficar de quatro por você. Não, amiga, porque a palestra é furiosa mesmo. É para mudar a sua vida sexual e você pode pagá-la parcelada. Entra no meu site, tá? Que você vai saber todos os valores e a localização. O metrô para bem na frente da livraderia, você desce na estação Brigadeiro. E posso passar o telefone para fazer a reserva da palestra? Para fazer a reserva da palestra, anota aí. Até as 22 horas da noite de hoje. Anota no seu celular. 21-67-99-00. Até as 22 horas... 21-67-99-00. No meu site tem lá. Vanessa de Oliveira.net. A palestra é furiosa, é? De mais! Ai, como ela diverte a gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. De um jeito tão leve, né? Isso é ótimo. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. E o bom é que ela fala de tudo, gente. Obrigado.